Oi! Nesse vídeo eu vou fazer um tour pelo meu altar atualizado, porque eu coloquei umas coisinhas novas aqui. E se você não é inscrito, já se inscreve no meu canal. Bora lá? E aqui começa o altar com os meus livros. Então eu tenho o meu livro preferido, Cenas de Solidão, e alguns livros de bruxaria. E aí começam os tarôs, gente. Eu tenho uma coleção de tarôs bem grande, tem mais de 10, sabe? Vários mesmo. Aqui tem as minhas runas. Isso daqui é um porta incenso. Olha que lindo! Rachou, ó. Nessa caixinha aí, gente, eu guardo meu tarô de trabalho, que é o mesmo desde que eu comecei a atender. Meu caldeirão já tá bem velhinho. Aqui tem esse adorno lindo que eu que fiz. Uma máscara teatral. Esse galho maravilhoso. Pendurado. Olha que perfeito! Incensos naturais e incensos industrializados. E agora, gente, a gente chegou em uma das minhas partes preferidas, que é o meu armário e as minhas bruxarias, né? Então aqui tem algumas ervas, ó. Por exemplo, aqui tem um pouquinho de cravo. É o grosso. Olha que perfeito a nova aquisição do meu altar, gente. Eu comprei essa casinha de madeira pra guardar as minhas pedras. Olha que lindo! De longe fica mais perfeito ainda. É isso, esse é meu altar completo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, deixe a sua curtida. Um beijo, até a próxima! Tchau, tchau!